O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar. A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, na alegria de estarmos juntos aqui, nesta comunhão pela força da fé e na graça de nosso Deus, congregados ao redor da amada Mãe Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de todos nós, para juntos acolhermos esta palavra santa, que cada dia vem como interpelação amorosa de Deus, para nos ajudar a modular o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Porque somos filhos e filhas de Deus. O coração de filho e filha tem que estar modulado com o coração do Pai. Por isso a palavra de Deus convida-nos a reconhecer que somos filhos e filhas, povo de Deus, membros desse povo. Membros do povo de Deus, porque filhos e filhas dele. Precisamos desenvolver por isso o prazer espiritual da proximidade à vida das pessoas, porque somos povo, até descobrir que isso é uma fonte de engrandecimento e de maturidade. Quando paramos diante de Jesus crucificado, encontramos o sentido de tudo que nos sustenta e é fonte de sentido para a nossa vida. Porque Ele, Cristo, é o Salvador. É aquele que nos congrega como povo e chama-nos a criar e a cultivar sempre, respeitosamente, proximidade entre nós. Porque somos irmãos e irmãs uns dos outros, fecundando a paz, lutando pela justiça, nos deixando incomodar quando a dignidade de qualquer pessoa é ferida, em qualquer medida. Deus nos ajude a compreender esse nosso compromisso para que a nossa conduta seja a altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso, venha essa palavra santa de hoje para nos interpelar e nos clarear o caminho. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amado irmão, amada irmã, os discípulos se aproximaram de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta óbvia, porque Jesus falava ao povo em parábolas. A resposta de Jesus é uma resposta não apenas como quem viesse a dizer, falo assim porque gosto desse jeito de falar. Falo assim porque esse jeito de falar é um jeito costumeiro de falar. Falo assim porque esse jeito de falar é um jeito didático de falar. E é didático, na verdade. Mas o Senhor assim fala para conduzir os discípulos e o povo num passo a passo para compreender, para além das evidências, daquilo que a própria inteligência, é tão importante e indispensável, pode apropriar-se e dominar. Jesus então provoca ao dizer, porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. O Senhor fala em parábolas exatamente para expressar a grandeza não apenas de um conhecimento de uma apropriação conceitual, de uma explicação. O Senhor mostra que há um mistério, o mistério do reino, que é dado a eles não como privilegiados. Jesus não faz, porque Deus não faz acepção de pessoas. É exatamente dado a quem se torna discípulo, a quem se coloca na condição de discípulo, isto é, de ouvinte, que se deixa interpelar no fundo do coração para produzir por esta interpelação uma compreensão adequada. E ele então continua no desafio ao dizer, a pessoa que tem será dado ainda mais, se terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. O Senhor não está aqui estabelecendo uma lógica para a economia, para o mercado. O Senhor está aqui estabelecendo uma lógica de advertência para dizer, se o coração humano não procura aquilo que ele deve procurar, ele não vai ter. E o pouco que tem, perderá. Por isso, o coração humano precisa procurar sempre mais o que diz respeito à sabedoria, ao bem, à espiritualidade, ao gosto pelos valores, ao sentido plantado no mais profundo de si mesmo para o cultivo da fraternidade e do compromisso com a justiça. Por isso, Jesus explica, o coração desse povo se tornou insensível, ouve, ouve com má vontade, fecha os olhos para não ver, fecha os ouvidos e, por isso, não compreendem com o coração. Só na medida em que se compreende com o coração é que se pode converter e viver essa experiência profunda de cura que Deus nos traz na força da sua graça. É preciso escutar. Uma escuta porque é dela e por intermédio dela que o diálogo se estabelece e Deus nos fala, uma fala amorosa que nos interpela, nos seduz e nos converte. Amados e amadas de Deus, leva-nos a pensar o quanto precisamos multiplicar na nossa vida momentos de silêncio, de um silêncio profundo para podermos ser considerados e estar na fileira dos felizes porque os olhos veem e os ouvidos ouvem. Santo Ambrósio, termino lembrando, se Deus, nosso Deus, olhar para nosso espírito e se dignar visitar nossa mente, podemos estar certos de que coisa alguma nos revolverá de escuridão. é pelo caminho da escuta, desta escuta que o Espírito habita em nós, ilumina-nos e nos traz o rosto bonito da verdade para fazer brilhar no rosto de cada um de nós. Vamos pedir a graça de termos um jeito de viver fruto de uma escuta profunda de Deus para termos a sabedoria necessária para conduzir a nossa vida e a vida de nossa casa. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra tu és esplendor.